Comprando com o nosso parceiro oficial do canal, você nos ajuda. A Good Offer tem tudo o que você precisa na linha de Windows, Office e muito mais. Onde você consegue utilizar o nosso cupom de desconto para obter as melhores ofertas especiais aqui dentro da plataforma. Show de bola! Onde você pode utilizar aqui então qualquer produto Windows para deixar o seu sistema totalmente original. Os links vão estar para você na descrição. Meu nobre, essa dica é sensacional. Em pleno 2024, nós estamos no meio do ano, você vai conseguir através desse tutorial, de forma oficial, ter acesso ao arquivo de instalação do Windows 7. Todas as edições. Isso é sensacional. Ah, mas o Windows 7, eu suporte isso aqui. A Microsoft, preste bem atenção. Muitos usuários têm notebooks antigos, certo? Que vieram com o Windows 7. Tem lá a chavezinha bonitinha. E eles podem ou não utilizar o 7? Podem, meu nobre. Você não pode. Você, mimizento, não pode querer... É... Falar assim, ó... Você não deve utilizar isso. Essa é a minha vontade. Não! A democracia existe para isso. Seu direito. Você está para falar. Olha, não é bom ou tal. Mas impedir a pessoa achar que você tem direito. Não. Então, fique na sua. Se não gostar do vídeo, tudo bem. Mas eu vou mostrar de forma totalmente oficial como a pessoa pode ter acesso a um arquivo de instalação do velhinho Windows 7 e ponto final. Beleza? E tenho certeza que esse tutorial vai agradar a você. Vai agregar muito. Então, já deixa o seu like e compartilha o máximo que você puder. Aqui é o site da MS. Beleza? Esse aqui é o site da Dell, parceiro da Microsoft, onde você consegue ter acesso a esse arquivo. Tá? Então, isso aqui é importante. E temos aqui também o CyroDigital, que eu vou deixar todos os links do primeiro comentário fixado ou na descrição. Aqui você tem um artigo completo do 7. Beleza? Descendo aqui abaixo, olha só que sensacional. Todas as edições. Enterprise X86, que é 32 bits. Eu tenho que explicar isso em 2024. É sério. Infelizmente, gente. 32 bits. 32 bits, tá? Home Basic, Home Premium, 64 bits. 32 bits, Professional, 64 e 32 bits. Tudo bonitinho, ó. Olha só que sensacional. Apenas há um clique. Clicou. Automaticamente, se você tiver o gerenciador, né? De download aqui, já começa pra você aqui, tá? Esses arquivos são oficiais Microsoft. E como eu disse, também você tem acesso pelo próprio site da Dell, que é parceiro oficial da Microsoft. Mas eu vou explicar isso pra você no decorrer desse vídeo aqui. Mas antes, cara, olha só. Nesse mês de maio, tem algumas promoções que são importantes eu mencionar pra você. O primeiro é o Office 365. Preste atenção. Você vai ter um editor de vídeo com funções premium. Editor de vídeo com inteligência artificial, que é o Clipchamp, tá? O Word, Excel, PowerPoint, 1TB de armazenamento pra 5 pessoas. Se você pegar 4 pessoas e dividir esse valor que você tá vendo aqui agora na tela, fica baratinho pra você ter a assinatura do Office 365 por um ano. Cara, tem nem o que falar pra você, tá bom? O Word, Excel, tudo oficial. Pra 5 pessoas você pode dividir, tá? Assim como também a Caspers com 60% de desconto, só pelo nosso link. E mais desconto com o nosso cupom. Olha só, a versão premium que é a versão mais top, esse plano aqui, onde você vai ter inúmeros de benefícios como VPN e 1TI pra lhe ajudar a remover vírus. Com o nosso cupom aqui, ó, GGSAIRO, maiúsculo, olha esse desconto que você vai ter. Cara, sensacional, tá bom? Link também no primeiro comentário fixado ou na descrição. E por fim, esse bichinho aqui, ó, pra limpar, tem a lanterninha, tá? Pra limpar computador. Já mostrei vídeo aqui, eu limpando o PC, notebook também, com essa ferramenta aqui. Totalmente portátil. Todos pra vocês na descrição, beleza? E agora, que eu já mostrei pra você aqui, ó, já tá o nosso link aqui. Todas as edições organizadas pelo nome, tá bom? E aqui, pelo site da Dell, você vai ver aqui agora, como é que você faz esse procedimento pra entrar no site da Dell, colocar lá o código certinho e conseguir ter acesso ao arquivo de instalação do Windows 7. Daniel, é atualizada no nosso site só nesse banner aqui, ó. Se eu não me engano, esse banner é de abril. Clicando aqui, você tem acesso à versão de abril deste ano, tá bom? Agora, essas aqui são oficiais. Ou seja, a última atualização que a Microsoft disponibilizou foi em 2020, se eu não me engano. Então, estão com a atualização em 2020. Entendeu? Mas são oficiais, tá? Então, se você clicar aqui o nome certinho, ó, vai aparecer o nome correto aqui do arquivo, ó. Tá vendo? Do jeito que tá no servidor da MS. Tá bom? Então, só pra você poder entender, tá? Mas agora você vai ver como, então, é acessar o site aqui da Dell e poder fazer esse procedimento. Primeiro, você vai acessar o seu navegador e digitar dell.com. Em seguida, acessa o site oficial, se já não entrar pra você aqui, tá? E vem em suporte, na guia suporte, página de suporte. Eu vou deixar os links pra você na descrição, tá bom? Feito isso aqui, você vai entrar nessa página aqui, beleza? Aí você vai digitar isso aqui nessa tela principal, OS ISO, beleza? Depois pressione Enter. Você vai encontrar, então, alguns artigos aqui de download diretamente do site da Dell. Aí você vai fazer o seguinte, você vai descer um pouco aqui a página e vai encontrar esse artigo de download aqui, chamado de reinstalação do Windows. Windows, é onde a gente vai utilizar esse primeiro aqui, ó, reinstalar o Microsoft Windows. Você clica pra expandir a tela e tem aqui, ó, W732. Calma que você vai entender. Aí você clica, então, reinstalar o Windows. Vai pra essa tela aqui, onde você vai baixar essa ferramenta OS Recovery Tool. Clicou, faça o download, tudo oficial aqui, tá? E depois faça a instalação dessa ferramentazinha aqui da Dell. E é com ela que a gente vai utilizar. Depois clica em install. É só ir pausando no vídeo, não tem segredo algum, não. Clica em install. Você vai precisar de um pendrive de pelo menos 8GB de espaço limpo. Então, instalou aqui. Você vai abrir a ferramenta, tá? Ah, não tem um PC da Dell. Não tem problema, pode ficar tranquilo. Qualquer PC funciona. Aparece a mensagem aqui. Você clica em OK. Beleza? Vai abrir uma outra tela pra você. Onde temos aqui, ó, não consisto, né? Ou sim, consisto. Você pode selecionar aqui. No caso, eu vou colocar não consisto e depois concluído. Simples assim. Beleza? Nessa próxima tela, eu vou deixar pra você alguns códigos na descrição pra você baixar. Verso 64 bits e 32. Aqui eu coloquei, ó, DWK6PS1. Eu vou clicar na lupazinha. Ele, então, vai encontrar pra mim o download da versão do Windows 7 64 bits. Eu clico em avançar. Mas eu vou deixar 32 e 64 os códigos pra você poder utilizar, beleza? Tá? Na descrição do vídeo, beleza? Vou clicar, então, em avançar. E nessa próxima etapa aqui, ele me pergunta, Daniel, cadê seu pendrive? Aí eu já coloquei o pendrive aqui, inclusive, tá? Aí você vai marcar essa opção ali, né? Eu entendo que a unidade selecionada vai ser formatada, os dados vão ser excluídos, beleza? Ele, então, vai baixar uma ISO oficial do Windows 7. Eu vi que apareceu aqui o Windows 7 SP1 64 bits Professional, mas eu quero a versão completa. Calma, meu amor. Clique em fazer download. E aguarde. Chegar até numa determinada tela onde você vai encontrar o arquivo ISO. Isso mesmo, tá? Então, ele vai estar baixando aqui, então, a imagem oficial, beleza? Então, é só aguardar. Tá vendo? É 7 GB. É um download um pouco demorado, mas se você tiver a internet boa aí na sua casa, não vai ser tão complicado assim. No entanto, quando ele finalizar o download, você vai precisar acessar as configurações do seu PC Windows. Especificamente no disco local C, tá? Quando terminar aqui, ó, o download terminou, você acessa o disco local C. Aí você vem aqui em exibir, certo? É mostrar itens ocultos. Programa data. DEL. Você vai acessar aqui, então, essa pastazinha da DEL, beleza? Onde o arquivo ISO está sendo baixado. OS Recover Tool. Clicou. Clique em continuar. Downloads. Tá vendo aqui, ó? O arquivo já está prontinho aqui. O arquivo oficial. Beleza? Então, chegando nesse ponto aqui, onde o download já foi concluído pela ferramenta da DEL. Calma, você vai fazer o seguinte. Simplesmente você vai copiar esse arquivo ISO já baixado aqui para a área de trabalho ou um local do seu PC. Quando o download for finalizado. Aqui já baixou o arquivo, ó. Tá vendo que tá formatando a unidade. Ou seja, o arquivo já foi baixado. Então, beleza. Aí você terminou de baixar? Copie para a área de trabalho. Depois que baixar, que tinha aqui nessa parte de extrair ou colocar no pendrive, você pode finalizar no gerenciador de tarefas do Windows, o programazinho da DEL. Aí você vem na internet e baixa o Rufus. Você vai criar, então, o pendrive boot com o Rufus. Seleciona o arquivo, tá? Selecionou o arquivo aqui. Colocou certinho aqui. O pendrive clicou para iniciar. Ele vai criar o pendrive boot. E depois que criar o pendrive boot, nós vamos usar uma dica aqui, uma técnica, para deixar essa ISO que nós baixamos completa com todas as edições. Você vai ver isso agora, hein? Calma. Pronto. O pendrive boot criado com sucesso. Agora vamos fazer o seguinte. Você vai acessar, no caso aqui, a unidade flash já criada. No caso é essa aqui, ó. Desculpa, é essa aqui. Esse aqui é o arquivo que a gente emulou. Vou até aqui injetar ele, ó. Beleza? Esse aqui é o arquivo que a gente criou. Beleza, ó. Com o Rufus. Show? Você vai acessar a pasta Sourcer. E vai procurar esse arquivo aqui, ó. Pode digitar dessa forma aqui, ó. Tá vendo esse arquivozinho aqui? Você vai remover esse arquivo. Pode remover do seu pendrive. Tem problema nenhum, não. Removeu? Show de bola. Já não existe mais ele aqui, ó. Já excluímos esse arquivo da nossa pasta Sourcer, do nosso pendrive boot já criado. Esse arquivo é responsável por deixar apenas a edição Professional do Windows 7. Por isso a gente removeu do nosso pendrive boot já criado. Então agora você pode dar boot em qualquer computador que todas as edições, no caso aqui do Windows 7, o Windows 7 será exibido para você, assim como também em todas as linguagens, ó. Pt.br, pt.de.portugal, tudo bonitinho. Uma ISO oficial que você agora pode utilizar para fazer a formatação de qualquer computador com o Windows 7. Ah, que tarefa é essa pelo Windows 7? Não, meu brother. Tem pessoas que tem o Windows 7 na máquina originalzinha e quer manter o sistema. Eu vou fazer o quê? Estou ensinando uma forma para você poder ter de forma oficial. Se você gostou desse vídeo, meu nobre, compartilhe, comente, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo Grupo Ciro Digital.